Agora esse camarada enfrenta sua primeira derrota, ela é dura, ela é humilhante, sabe? Ele perde para um lugarejo fraquíssimo, mas ele aprende e me ensina nesta passagem que a vida também é feita de derrotas, mas o que eu quero ver com você é o que esse cara faz quando ele perde, é isso que eu peguei para aplicar na minha vida ele perdeu a batalha? Perdeu, mas ele estava ganhando até ontem, mas hoje não está e ele descobre que a vida também é feita de dores, de perdas, de crises e de problemas mas o que eu faço? Quando eu perco, que quando eu ganho eu sei o que eu faço é só fazer uma festinha, uma celebração, é só comemorar que eu estou ganhando mas e aí mano, quando você tem uma briga no casamento daquelas feias e quando você tem uma conta daquela impagável e quando você tem uma doença daquela incurável e quando você tem um desânimo na fé, daquele jeito que parece que o pecado se instaurou na sua vida como é que eu procedo no momento de adversidade? Eu acho que vale a pena usar o exemplo desse moço Capítulo 7, verso 6, diz assim Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças e Josué disse, ah Senhor, por que com efeito fizesse passar este povo o Jordão? Preste atenção a primeira coisa que Josué faz é ir falar com Deus e a primeira coisa que ele quer saber é o seguinte por que é que eu estou vivendo tudo isso? por que é? por que é que eu estou endividado? por que é que meus filhos estão desse jeito? por que é que a minha fé está desse jeito? por que é que o meu casamento está desse jeito? por que é que os meus negócios estão desse jeito? eu preciso saber o motivo o que me levou a estar onde eu estou se eu quero sair de uma situação a primeira coisa que eu tenho que saber é o que me levou para lá o que me levou para lá? ah, eu dormi no carro de um amigo e quando eu acordei eu estava em São Paulo como é que eu cheguei aqui? uma condução me trouxe para cá como é que eu saio daqui? eu pego outra para me levar para onde eu estava Apocalipse lembra de onde caíste se arrepende e volta a praticar as primeiras obras é o texto a carta a Éfeso qual é o grande problema das pessoas? elas estão vivenciando coisas e sequer gastaram um tempo para procurar o que levou o casamento para esse marasmo para essa traição o que levou a sua estrutura familiar para esse caos que ela está o que foi? foi negligência foi ignorância foi traição foi falta de dinheiro o que foi? o que foi que fez você lidar com Deus com esse relacionamento ou nós lidarmos com Deus com esse relacionamento a distância de um Deus que está tão longe o que fez você pegar verdades que já foram concretas na sua vida a respeito de Deus e relativizar como se relativiza hoje a primeira coisa que Josué faz é perguntar a Deus o que aconteceu? porque é que nós estamos vivendo tudo isso? e Deus diz para ele ah você quer saber? então eu vou falar para vocês vocês estão vivendo tudo isso? porque tem maldição no meio de vocês porque tem desobediência no meio de vocês é por causa e vou avisando a você Josué enquanto você não corrigir isso você não vence mais ninguém porque a sua vitória está em mim se nós queremos mudar de vida gente em qualquer área que seja nós precisamos de uma coisa colocar Deus em primeiro lugar mas sabe qual é o problema? é que as vezes eu não quero ver eu não quero saber o motivo aliás as vezes eu já sei eu já sei eu finjo que não sei porque aceitar que eu estou nessa situação por minha culpa é tão doloroso que eu digo que eu não sei porque que o meu casamento está assim eu não sei porque que meus filhos me desobedecem eu não sei porque minha pressão está alta eu não sei porque eu não consigo ler a Bíblia eu não sei não sei de nada sabe sim nós sabemos muitas vezes mas dizemos que não sabemos porque se reconhecemos isso vai nos doer mais esse camarada perguntou igual Davi lembra quando Davi estava lá chorando porque o filho dele estava doente ele olha para a porta e vê o pessoal cochichando porque o garoto morreu ninguém quer falar para Davi que o garoto morreu porque Davi é brabo pra caramba o cara que contou que que Jonatas morreu morreu alguém vai contar ficou um olhando para o outro o menino dele morreu morreu né quem fala para ele eu falo não Davi levantou a cabeça e perguntou para os homens que estavam na porta assim meu filho morreu é isso? os homens disseram já que o senhor perguntou morreu mas só falando porque o senhor perguntou a última coisa que ele gostaria de ouvir é morreu mas ele não teve medo de perguntar você tem um problema? está enfrentando um? não tenha medo dele Deus é contigo a vara e o cajado do senhor está do teu lado agora não faz vista grossa para ser o problema não porque ele vai se potencializar e vai destruir suas finanças seus negócios sua família e sua fé o primeiro passo desse cara é o seguinte eu estava ganhando até ontem hoje eu não estou e por que é que eu não estou? porque tem um problema é que eu não estou que eu não estou iyor